Vem na contramão caixota Capirão é gosta E ela ta querendo pau Tá querendo pica Ela sentando a pica Ela senta na pica Vem daqui mina bandida Ela senta na pica Vem daqui mina bandida Ela senta na pica E ela vai, ela pega... Toma tom toma tom toma vai sua cachorra toma 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 vai sua cachorro lá empina a bunda pra mim ribca de quarto e toma dobrar tempina a bunda pra mim ribca de quarto e toma dobrar Pra vulnerability serimetra de pega te deixa tarada safada vai safadona vai Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola CNK é o cria que gera alta com piano Vem na contramão caixota, na contramão caixota Tapa na cara, puxa o teu cabelo, só pirocada capirão é a goça Vem na contramão caixota, na contramão caixota Tapa na cara, puxa o teu cabelo, só pirocada capirão é a goça Só pirocada capirão é a goça E ela tá querendo pau, tá querendo pica Tá querendo pau, tá querendo pica Ela senta na pica, ela trava na pica Rip na bonda pra mim, rip na 4 e toma Doma Rip na CD 3 e toma Doma Rip na 4 e toma Doma Rapid 7 e toma Doma O ABC R Cup pega Te deixa tarada Te deixa tarada Safada vai safadona vai Rip na bunda e toma Rip na bunda e toma Vamos lá ? Rip na bunda e toma Rip na bunda e toma Tá gostando do beat? Mandela Hit